Preparados para um mundo onde existe sete reinos de seres sobrenaturais com poderes e magia? Um mundo onde existe uma trindade iniciadora que governa com regras e leis um tanto quanto primitivas? Uma princesa perdida e um clã determinado a ir contra o governo? Preparados? Então bem-vindos ao mundo de Olivaron. Oi gente, aqui é a Suzane Cruz do Memórias de uma Leitura. Hoje vou resenhar para vocês o livro A Princesa de Onyx. Ele é o primeiro livro da duologia, Os Sete Reinos de Olivaron. O livro começa contando que há muitos séculos atrás a trindade iniciadora criou o mundo de Olivaron, impondo ao seu povo regras e práticas que são usadas até hoje. E o mundo de Olivaron foi dividido em sete reinos. Cada um tem a sua família real de linhagem poderosa. Então nós temos o reino de diamante que é composto pelos anjos, o reino de esmeralda pelas fadas, o reino de safira pelas sereias, o reino de rubi pelos vampiros, o reino de jaspe são os lobos que são licântropos, o reino de onyx são os bruxos e o reino de pérola pelos feiticeiros. E a nossa personagem principal é a Amy. Ela é a princesa de onyx, ou seja, ela é uma bruxa e ela acaba de completar 18 anos. E no reino de onyx, quando alguém completa 18 anos, eles passam por uma festa que é como se fosse um ritual onde eles têm que mostrar tudo que eles aprenderam durante esses anos todos na escola de bruxaria. E a Amy está muito nervosa com essa festa porque ela não leva muito jeito para feitiços. E as expectativas em cima dela são muito altas, ainda mais porque ela é a princesa do reino dela. Então, ela está muito assustada com essa festa toda. Ela não quer a festa, mas ela precisa participar. É uma lei, é um ritual necessário para se passar para a vida adulta. Então, por estar muito nervosa na hora da cerimônia, a Amy faz um feitiço de teletransporte. E ela acaba indo para a floresta, um lugar que ela não conhece, que ela não tem costume de ir, e um lugar perigoso. E lá nessa floresta, ela encontra o clã do Pacto, que é um grupo composto por seres de todos os reinos. Cada membro é de um reino. E esses seres, eles estão juntos para lutar contra o governo e contra as leis absurdas que o governo impõe. Como, por exemplo, um ser não pode se relacionar com outro ser, é proibido. Eles podem até morrer se forem descobertos. E não interessa se eles estão apaixonados, não importa para o governo os sentimentos deles. Eles são proibidos de se relacionarem entre reinos diferentes. E convivendo com o clã do Pacto pela Floresta, a Amy vai descobrindo que tudo que ela sabia sobre o governo, sobre a trindade, pode ser uma grande mentira. E ela vai ficando bem decepcionada, porque ela acreditava muito nas leis impostas pela trindade. E enquanto a Amy está perdida pela floresta, a família dela acha que ela morreu. E o Alec, além dele estar passando pela dor da perda da irmã dele, ele está passando por uma outra situação muito complicada, que é um casamento arranjado, onde ele não ama a futura esposa dele. Pelo contrário, ele ama a Beck. Mas a Beck é uma sereia. Ela é do reino de Safira. E o Alec é um bruxo. Então o amor deles é proibido por lei. O livro é inteiro intercalando Amy na Floresta, com o clã do Pacto. E o Alec tendo essa dúvida de ou se ele luta pelo amor dele, ou ele se dá por vencido e se casa com a Angel. Porém, o amor do Alec e da Beck é tão intenso, é tão forte, é tão bonito, que a gente passa o livro inteiro torcendo pra que eles fiquem juntos. Torcendo pra que eles lutem um pelo outro. E em alguns momentos eu fiquei até um pouco nervosa, porque me dava vontade de gritar com o Alec e falar assim O filho, vai lá, pelo amor de Deus, fala pra todo mundo que você ama essa mulher e acaba com isso. Mas a gente entende que é muito difícil, afinal de contas, humanos vivendo uma lei que você tá acostumado com ela. E é muito difícil você lutar contra. Mas ao mesmo tempo a gente fica torcendo pra que dê certo. Torcendo pra que eles vão lá e lutem pelo amor deles. E nesse meio tempo nós conhecemos um pouco melhor sobre cada reino. Conhecemos os seus dons, as suas personalidades. E é muito interessante ver como cada um reage às situações. Então é muito legal ver essa diversidade de cada reino. E eu cheguei a comentar com a Jade, a autora deste livro, que depois de a gente ler tantos e tantos livros, fica um pouco difícil de sermos surpreendidos. Quando chega da metade pro final do livro, a gente já tem uma ideia prévia do que vai acontecer. A gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser o desenrolar da história. Mas com a Princesa de Onyx não foi assim. Eu passei o livro inteiro achando que ia acontecer de um jeito. E o final me surpreendeu muito. Não foi nada do que eu tinha pensado. Foi um baque, foi um choque. E eu chorei muito, gente. Quando eu achei que eu tinha parado de chorar, eu começava a chorar de novo. Então foi muito emocionante, foi muito bonito. E o final do livro é como se a gente tivesse chegado em casa. Traz uma paz, uma serenidade. A Amy, ela traz uma tranquilidade... Eu não tenho nem palavras, sinceramente. E faltam as palavras e eu tô agoniada aqui porque eu quero falar pra vocês o quanto esse livro é incrível e eu não tô encontrando... Só leiam, gente. E eu tô aqui surtando pelo segundo livro. A Jade, ela já escreveu. E eu só tô esperando lançarem pra meu coração ficar em paz. Então eu espero que vocês tenham gostado muito do livro. E quem já leu, escreve aqui nos comentários a opinião de vocês. Me digam se vocês também surtaram com o livro como eu surtei. Eu irei deixar aqui embaixo no box de informações o link pra resenha escrita da Princesa Dionysus. Tem muitas fotos legais. O livro ficou lindo, então as fotos ficaram bem bacanas. E vou deixar aqui embaixo também o link pra compra na loja da Editora Coerência e na Saraiva. Então é isso. Não esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se vocês gostaram da resenha. E até a próxima. Tchau!